Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre, cantarei ao Deus de amor, Senhor, estou em Ti. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre, cantarei ao Deus de amor, Senhor, estou em Ti no ar, e não há medo que prevalecerá, o Teu amor venceu, o Teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei para você, eu cantarei para você, E não há medo que prevalecerá, o Teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei para você, eu cantarei para você. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre, E não há medo que prevalecerá, o Teu amor venceu, o Teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim Eu cantarei pra você Eu cantarei pra você E não há medo que me falecerá O teu amor venceu O teu amor venceu E se o dia mal vier sobre mim Eu cantarei pra você Eu cantarei pra você Pois teu é o bem, o teu poder e tua glória Pois teu é o bem, o teu poder e tua glória Para todos sempre, sempre, amém Para todos sempre, sempre, amém E não há medo que me falecerá O teu amor vencerá O teu amor venceu E se o dia mal vier sobre mim Eu cantarei pra você Eu cantarei pra você E se o dia mal vier sobre mim Eu cantarei pra você E se o dia mal vier sobre mim Pois teu é o bem, o teu poder e tua glória Pois teu é o bem, o teu poder e tua glória Para todos sempre, amém Para todos sempre, sempre, amém Para todos, sempre e sempre amém A ti toda honra, toda glória, todo o quarto Nós te adoramos, pai te adoramos Fecha os seus olhos, diga aí a palavra de amor Declare a Ele que Ele é um Deus do impossível Que Ele é um Deus que está operando neste lugar Ele é um Deus que está operando No Teu Espírito agora Nós precisamos de Ti Amém 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 Pra eu passar, me fez andar, por sobre as águas, o Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Pra eu passar, me fez andar, por sobre as águas, o Deus do impossível está aqui. Vamos declarar aqui o nome do nosso Deus. Amor, maior que o nosso Deus. Amor, maior que o nosso Deus. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Pra eu passar, me fez andar, por sobre as águas, o Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Pra eu passar, me fez andar, por sobre as águas, o Deus do impossível está aqui. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui. Amor, maior que o nosso Deus. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Pra eu passar, me fez andar, por sobre as águas, o Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Pra eu passar, me fez andar, por sobre as águas, o Deus do impossível está aqui. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Amor, maior que o nosso Deus do impossível está aqui, abriu o mar. O Deus do impossível está aqui, abriu o mar. Amém. Eu já vi o mar. Talvez não no mar literalmente. Mas quantas vezes eu vivi em situações em que não tinha mais jeito. E o Senhor já viu o mar. E o Senhor me fez andar por sobre as águas. E o Senhor me fez andar por sobre as águas. O Senhor me fez andar por sobre as águas. Amém. O Senhor me fez andar por sobre as águas. O Senhor me fez andar por sobre as águas. O Senhor me fez andar por sobre as águas. O Senhor me fez andar por sobre as águas. O Senhor me fez andar por sobre as águas. As águas. O Senhor me fez andar por sobre as águas. Então quando a gente oferta na vida das pessoas. Além de estar lutando em um solo fértil. Nós ainda estamos levando aquelas pessoas a adorar a Deus. E eu creio que esse é o nosso propósito. E eu creio que esse é o nosso propósito. Amém. Amém. A gente também faz isso. Amém. Que nós possamos nesse entendimento. Estão entregando os nossos dízimos. As nossas ofertas na casa do Senhor. Quem precisar de um novo logo. Você pode fechar os seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada pelo Senhor que nos dava muito mais do que nós precisamos, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode nos dar ainda mais, Pai. Porque tudo que o Senhor entrega para nós, Pai. Recursos, como donos, Pai. O Senhor está nos dando como sementes. E que nós possamos ter esse entendimento, Pai. De semear a vida do mundo. Semear a vida daquele que ainda não conseguiu, Pai. Semear a vida daquele que está enfermo, Pai. Assenear a vida daquele que é orto, que é viúva, Pai. Que nós possamos cuidar pelo que o Senhor nos pediu. Que cada semente dessa fortifique, Deus. Ele multiplica 30, 60 e 100. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Porque nada temos faltado. Nada temos faltado. Obrigada, Deus. A bunda na vida aqui de cada um, Pai. Dá trabalho, Deus. Que com o trabalho das nossas mãos, Deus. E a tua bênção, nós possamos prosperar pelo amor, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. As crianças. Obrigado. Amém. Estrela sua mão para cá, vamos falar por elas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas crianças, adolescentes, preadolescentes, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pedimos para que a semente seja plantada para o coração delas, para que quando elas cresçam, não se desligue do teu caminho. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um deles. e te abençoe do teu caminho. Todo aquele tumor que havia no cérebro, ele não estava, ele já estava encapsulado, então conseguiu tirar tudo certinho, não sobrou nada. E agora, ela tem mais outros sete que vão ser cuidados ali, através de uma outra técnica. Então, vamos colocar um pé de pé, vamos orar por ele, Senhor de Jesus, vamos interceder. E se alguém mais precisa de oração, pode levar ao Senhor. Pai, nós colocamos a Joa, a Vera, a Lu, Pai, e nossos entes queridos que precisam, Pai, de algo, de um milagre do Senhor, para poderem estar restaurados no corpo, Pai. Então, nós pedimos que os teus anjos possam estar visitando, Pai, essas pessoas, fazendo com que seja o diagnóstico, Pai, conforme a tua palavra, que é justa e perfeita. Que nós possamos, Pai, glorificar a Deus depois de um tempo e dizer glórias ao Senhor nas alturas, porque a cura foi alcançada. Então, nós colocamos, Pai, essas pessoas, Pai, que estão precisando do teu toque, Pai, neste momento, e pedimos que o Senhor venha, por tua graça, Pai, sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Pode sentar. Nós vamos ter bazar dia 8, não é sábado ou que vem, né? Sábado. Sábado que vem, das 8h30 ou das 8h? 8h30 até meio-dia. Das 8h30 até meio-dia, nós vamos ter bazar, então. Estejão, falamos com todo mundo, a gente vai colocar a faixa hoje? Tá bom. Então, a gente vai já colocar a faixa que sábado teremos bazar. Quarta-feira, não vai ter culto aqui. Então, nós, por quê? Porque nós estamos, junto com o Conselho de Pastores, os 21 dias de clamor para o Ribeirão Preto. Então, começou o dia 29, né? E nós vamos ter, na quarta-feira, nós vamos estar junto com todos os jovens de Ribeirão Preto, lá na Esmina, aqui na rua Jamburá, 1401, 1401. Nós vamos ter um culto específico de clamor por jovens, adolescentes, crianças e pré-adolescentes, onde vamos levantar um clamor ali sobre eles. Então, as igrejas que estão envolvidas nesse dia, são dias que estão ligadas ao Sejam 1, estão ligadas ao Conselho de Pastores. Todos irão para lá, para que a gente possa estar indo. Eu sei que é um dia típico, né? Para se locomover assim, mas façam esforço, estejam conosco, para que a gente possa louvar o Senhor, e estarmos juntos glorificando o nome dEle para a cidade de Rio de Janeiro. Amém? Amém. Amém. São 10,5 anos. Lá. Lá vai ser as 8 horas da noite. 8 horas da noite, vai estar lá. Tá bom? Nas 8 até umas 9,5, 3 horas da noite. Tá? Bom, eu confesso que esta semana, ontem, eu estava para fazer uma administração, um reencontro de manhã, na Igreja Missionária Unida, e eles juntaram 40 jovens, que passaram por um encontro, estão se firmando no Senhor, e estavam sendo preparados ali para servirem dentro da igreja, servirem dentro do corpo de Cristo, e eu confesso que me deixou, assim, surpreso de ver pessoas daquela idade, ali a gente tinha jovens e... 18 anos é jovem ainda? É, não é? 18. Adulto? Enfim, a faixa está ali entre 17 e 25 anos, pessoas que estavam ali, passando um final de semana, buscando a Deus verdadeiramente e se fortificando cada vez mais na palavra do Senhor. E eu confesso que eu tinha uma palavra preparada para trazer, e ontem eu fiquei refletindo, assim, Senhor, mas eu não... não é isso, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que dar de mim. E hoje, na manhã que eu cheguei aqui, eu comecei a ler a Bíblia, e Deus me levou a 2 Timóteo, eu queria compartilhar com vocês, então, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. E quando eu perguntei para o Lucas o que ele é, qual era o texto base dele hoje da abertura, eu disse, é a Timóteo 1, né? Primeiro Timóteo. Eu disse, então, Deus está encaixando as coisas aí. Ele diz assim, meu filho, né, isso aqui é Paulo falando a Timóteo, né, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo que é uma afinidade que ele tem, com Timóteo, que ele está dizendo assim, meu filho, né? E a Bíblia, ele tem dois tipos de filho. Ele fala sobre um filho maduro e um filho sendo preparado, né? Um filho que a gente chama de húrios, né? Que já é maduro. E um outro filho que está sendo preparado em todas as coisas para servir ao Senhor. Isso me lembrou muito do que eu ministrei ontem lá com eles, durante o tempo que nós estávamos juntos, porque eles estavam sendo preparados. Eu vejo que essa preparação, às vezes a gente esquece de estar preparando as pessoas, de estar se dedicando um tempo para estudar com elas, andar com elas, porque, na verdade, nós só vamos entender o Evangelho quando nós andarmos com pessoas que servem ao Evangelho. porque a leitura, ela mata, mas o Espírito vivifica, mas nós precisamos ser avivados do Espírito Santo para que a gente possa seguir as Escrituras de uma forma leve e suave, que não seja um fardo. As leis, então, são proibitivas, as leis são protetivas. Então, elas servem para proteger cada um de nós, e nós temos que entender isso. Então, quando ele fala, meu filho, a gente já percebe que há uma intimidade, que há um consenso, que há um andar junto com eles, e não é todo mundo que chama todo mundo de filho. Então, nós percebemos aqui que Paulo estava preparando um filho para poder continuar aquilo que ele estava fazendo. Então, ele fala assim, meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. E aí, no verso 2, ele fala assim, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as às pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Ele não fala assim, sai falando de Deus com todo mundo. Ele fala assim, olha, o que eu quero dar para você é algo muito mais específico. É algo muito mais íntimo. É algo muito mais a ser alcançado por estar junto do que falar um de dois. Não que um esteja certo, o outro esteja errado, os dois têm que ser feitos. Mas, Paulo dá uma instrução específica. Olha, você vai pegar pessoas confiáveis, com bom testemunho, que têm andado com você, que têm se dedicado a você, porque se você vê Paulo falando no capítulo 1, no finalzinho, ele está reclamando de dois irmãos que os deixaram, que os deixou na Ásia, que abandonaram a Paulo na Ásia. Mas que ele aqui, ele estava verdadeiramente falando, olha, você, eu quero que você entenda que você precisa pegar pessoas confiáveis para também chamar de filhos. Filhos espirituais que você ensina, que você dedica tempo, que você dedica uma intimidade com eles, no Senhor. Uma intimidade de estar buscando junto, de estar ensinando o que deve ser feito. Então, eu falo assim, olha, pegue pessoas confiáveis, pessoas que você já tem observado no meio, pessoas que você tem visto, que servem bem, que têm integridade no coração, que sejam verdadeiramente pessoas boas, e ensina a eles, tudo isso que eu tenho te ensinado, transmite a elas tudo isso que eu tenho te ensinado. Aí ele pega e fala assim, no verso 3, O atleta não conquista o prêmio, se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha ardentemente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Então, ele dá três características aqui. Eu falo assim, olha, você tem que ser como um bom soldado, você tem que ser um bom atleta, e você tem que verdadeiramente ser como um lavrador. E aí a gente começa a ver essas características, o bom soldado, ele serve sem questionar, ele é um homem que é preparado para agir em situações a comando de alguém. E ele estava falando disso, de um comandante que nunca erra, que é Jesus Cristo. É engraçado, a gente às vezes fala assim, Paulo não conheceu Jesus, ou seja, não teve contato direto com ele. Mas foi o que mais conheceu Jesus. Foi o que mais falou de Jesus, é o que mais tem intimidade com Jesus. Ele pode não ter convivido pessoalmente ali, mas é o que mais se vê com intimidade de poder falar, de fazer com que a obra que ele tanto perseguiu fosse transformada em algo a ser seguido. A perseguição dele nada mais era do que perseguir para poder servir. E aí ele pega e fala assim, olha, você tem que ser um bom soldado, porque Paulo, como um romano, ele sabia que era isso. Porque ele tinha as duas nacionalidades. Então, ele começa a falar assim, olha, um bom soldado, ele vai servir sem questionar. Mas não é um bom general, porque a gente nunca vai achar que o nosso líder vai falar ou dar ordens para que a gente caia. É óbvio. Então, quando ele está falando disso, ele está falando de um Deus maravilhoso que está ali. Aí ele vem e fala assim, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Existem regras do atletismo. Você não pode queimar a largada, você não pode sair da faixa, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Cada modalidade tem a sua regra. E você tem algumas características que te fazem ser reconhecido como cristão. É característica do cristão uma pessoa que fala palavrão o tempo inteiro? É característica de um cristão ser encontrado num bar grêbado? É característica de um cristão estar fumando maconha na esquina ou numa roda de escarnecedores? Tudo são regras para que a gente possa identificar e seguir essas regras. Então, existem coisas que não cabem mais para nós. Isso eu falei para eles ontem, eu falei assim, olha, nós tivemos uma juventude e eu tive uma juventude louca. Mas existem coisas que não cabem mais você fazer e não existem coisas que não são mais do seu cotidiano estar fazendo. Por quê? Porque não dá um bom testemunho de quem é Cristo. Uma vez que você bate no peito e fala que é cristão, existem coisas que você não pode mais fazer. Você está vestindo a farda do Senhor Jesus e cada vez que você comete um erro, sabe o que as pessoas vão falar? Ué, mas ele não é evangélico. Ele não é cristão. Ele não segue a Cristo. Quem é que nós estamos bruxando? A nossa imagem ou a imagem de Cristo? Então, nós precisamos entender isso. Você nunca vê, olha só, e eu quero que você entenda isso. Quando sai um escândalo nas notícias, você nunca vai ouvir falando assim, Fulano de tal fez tal coisa. O pastor evangélico fez tal coisa. A acusação vem direta para o título da pessoa porque ela te dá uma credencial de confiança que você não pode abalar. Então, se você quer ser alguma coisa em Cristo Jesus, você precisa seguir as regras para que não seja abalado não o teu nome, mas o nome de quem está te credenciando. E esse credenciamento vem do alto. Então, a cada dia nós temos que estar nos aprimorando, buscando cada vez mais para que a gente possa entender quais são as regras que nós temos que seguir. Então, eu não posso andar com pessoas que não seguem a regra? Pelo contrário. Nós temos que ensiná-las a andar nas regras. E mostrar para elas que não são impeditivas, mas sim protetivas. E aí ele pergunta, e aí você precisa ser como um lavrador que trabalha arduamente, ou seja, prepara a terra, tira o pH da terra, revolve a terra, tira as pedras da terra, escolhe a boa semente, levanta cedo para poder semear, para que o sol não a castigue. Depois ele vai e rega para que ela possa estar, até que ele começa a ver o fruto daquilo que ele tem plantado. Mas tudo isso é o fruto do trabalho árduo que ele fez. E aí ele pergunta assim, sabe por quê? Porque o primeiro a colher o fruto do seu esforço vai ser ele. Você é o primeiro. De todo o esforço que você quiser para Cristo e Jesus, você vai ser o primeiro a colher os frutos. A pessoa pode ser pensuadíssima através da sua vida, mas o fruto é seu. E você precisa entender isso. E muitas vezes as pessoas não entendem. Depois ele fala no verso 8, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas. Traduzindo, esse é o evangelho. Evangelho significa boas novas. As boas novas que eu anuncio. Esse é o evangelho que eu quero anunciar, que eu estou anunciando. E por causa disso, soco e estou preso como um criminoso. Lá, Paulo estava sendo considerado um criminoso por falar de Cristo. O Lucas deu na abertura, no primeiro Timóteo, de que ele falou assim, olha, é por causa dessa percepção que todo mundo, que todos, estão conhecendo a Cristo. Desde o que os companheiros disseram, os parceleiros, e até quem me prendeu. Olha só, ele não vê a prisão dele como um sofrimento. Ele não vê a prisão dele como algo voltado para si mesmo, um egocentrismo. mas ele vê que através daquela situação que pode ser ruim, que pode ser dolorosa, que pode ser penosa, que pode ser um monte de sentimentos. Ele fala assim, mas é por causa disso que eu estou vivendo que eles conseguem enxergar Cristo. a prisão dele como um sofrimento. Sabe? É através do que aconteceu com a Raquel, é que pessoas pensam que era uma coisa. É através de sofrimentos, como a gente está tendo com a Jô, de oração e jane no chão, que pessoas estão sabendo que possam reconhecer a Cristo através da sua enfermidade. Porque essa enfermidade não é violadora. Amém? Ela é temporária. Leve, momentâneo. Não duda para sempre no nome de Jesus. Porque ele desfile para ser liberto, sarado e curado. Então, chega. Nós não estamos mais com o Paulo que está falando de nós. Ele não está mais falando de um filho que precisa ser preparado, de tudo isso. Ele está falando de alguém que já está sendo enviado. Alguém que está sendo já credenciado para poder falar de Cristo a outras pessoas. Mas para isso ele não precisa estar com a nossa vida. Certo. E andar com pessoas confiáveis para que você possa passar e ter a confiança de que essas pessoas vão levar a mesma mensagem para você. Porque você ouviu também em Lucas na abertura dizendo o quê? De que muitas pessoas estavam pregando o Evangelho se vão melhorar para si mesmo. Para se enriquecer. Porque não é essa a função do Evangelho. A função do Evangelho é levar a salvação das pessoas. e se a igreja que você está servindo ou se você é afastado que esse dinheiro que tem entrado na sua vida esses recursos que tem adentrado para você possa ser transbordante aos que estão precisando. a igreja não é para ficar dando luto. Não é para ficar com isso em caixa. É para ajudar as pessoas. E as pessoas vendem que você ajuda outras outras não querem querer te ajudar. Eu vou falar uma coisa olha só que coisa louca. De tanto que a gente fala sobre os quatro projetos que a gente abençoa e a gente ajuda que é lá no nordeste lá em Mérida Santo o Ilha Vila Sertão o Travessia o Pertencer e o Esperança nós somos num lugar num banco e esse banco fala assim olha vocês tem alguma ação social que vocês fazem? E a Bécia fala assim nós temos esse 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 porque a gente vai para uma conta lá da empresa sincero sabe me manda aí uma apresentação dos seus projetos nós mandamos aí ela falou assim o áudio que ela dava eu me compadeci do que vocês fazem e quero fazer com que a estrutura do banco ajude vocês o que vocês estão precisando? Nós estamos precisando de puxa escova de dente ou seja são 40 homens do um 40 mulheres do outro e 10 crianças do outro então eles estão comprando lá quase 100 escovas de dente quase 100 bolchas e aí ela falou assim o que mais precisa? porque tem um aporte para fazer assim olha ultimamente a gente tem precisado de frutas e legumes porque isso está escasso e o dinheiro que vem para a gente é muito limitado para isso é coisa que eu vou fazer a feira no domingo na segunda-feira às 11 horas da manhã se vocês puderem vem aqui mas vem com o carro que tem porta-mala cheio porque eu quero transportar amém então as pessoas olharem o que você faz eles vão estar dizendo assim é a mensagem de Cristo ninguém quer seguir quem dá todo o tempo ninguém quer seguir quem é do sereno ninguém quer seguir quem é do sereno ninguém quer seguir tem que dar o bom testemunho se você não dá o bom testemunho se você não der o bom testemunho as pessoas não vão querer servir o Deus que você serve e você não está manchando você não você está manchando o reino e aí ele fala assim esta é uma afirmação digna de confiança desculpa eu vou ler o o nome e por causa disso eu sofro e estou preso como um criminoso mas a palavra de Deus não está presa portanto estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que forem escolhidos esta é uma afirmação digna de confiança e aí ele fala o seguinte se morremos por ele também com ele viveremos se preservarmos se perseverarmos com ele reinaremos se o negarmos ele nos negará se formos infiéis ele permanecerá fiel pois não pode negar a si mesmo lembre-se e aí fica a palavra de hoje lembre-se estas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo ao que as outras segue só o texto segue o texto porque ele fala se morremos por ele também estamos vivos com ele se perseverarmos por ele reinarei se o negarmos ele nos negará mas se nós somos infiéis ele permanece fiel não depende do que você faz para mudar Deus Deus não muda depende do que você faz você recebe bem e aí no finalzinho do capítulo 2 porque ele fala assim não brinca por causa de palavras tal mas aí ele pega parece que ele tem um insight porque depois ele começa ele fala de outras coisas ele pega e fala assim eu quero dizer mais uma vez para vocês prestem atenção no que eu quero dizer não se envolva em discussões todas ignorantes verso 23 que só serve para gerar brigas o servo do Senhor não deve viver brigando mas ser amado com todos aptos a ensinar e pacientes a missão é isso? você é perigoso? instrua com ansiedade aquele que se opõe na esperança de que Deus os leve ao arremetimento e assim conheçam a verdade então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer e aí olha só mais uma receita fica fica atento seja apto para ensinar seja amado não se envolva em briga você então vai sair vai ser liberto das armadilhas do diabo é tão simples faz isso que acontece isso mas a gente é temoso às vezes a gente acaba não fazendo as coisas e essa temosa nos leva a ficar com as pazes deles e permitir o diabo o gato em cima de nós acho que quinta-feira eu levei uma bronca no pé eu abri a porta da da cozinha para a gente sair e aí eu pus uma camisa para o Lucas experimentar foi desde segunda-feira segunda a três da feira eu falei assim Lucas experimenta essa camisa que fica bom para você aí ele falou assim é pequeno eu gosto eu falei assim não é pequeno experimenta aí foi quarta terça quarta quinta e sexta camiseta eu lembro o tempo aí eu abri a porta a hora que eu voltei e pensei você não vai experimentar isso aqui não é pequeno experimenta e eu saí de mim cara experimenta você está deixando aqui a coisa em cima da mesa e não está experimentando experimenta experimenta se não tiver você fala não gostei mas experimenta aí ele expôs perguntar essa verdadeira com a chapéria por que essa alteração de voz e meu amor não dá para uma sombra mesmo é isso é isso é isso é isso que é você entende como é que ele precisa agora quantas vezes eu vou precisar falar para eles para montar a camiseta eu não sei você mas eu vou com calor e vou no 17 aí nós temos que ser temperados mesmo que a situação te tire 14 aí que essa melhor negócio peguei a camiseta que eu estou usando eu, foi herdei o playboy, então, a gente precisa ser mãos de coração para poder dar a volta ao testemunho, o que ela fala depois é verdade, eu tenho mais três vizinhos por porta ali, eu abri, o diabo não vê, eu abri a porta para ele, isso aí eu não vou ter o fim, testemunho de saber, testemunho de saber, você testemunho de saber o lucro eu lhe te deu recado? já, vai tessar o leu? já, vai tessar o leu? já, vai tessar o leu? E aí, para encerrar, eu quero encerrar o meu título. Eu acho que é título 2. O Ramiro, eu passei uma experiência com aquele fato para você, não é? Olha lá, agora o outro sai. Não, vem aqui, é rapidinho. Mas, título 2, quanto a você que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos destes devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida a ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem vir de modo digno, não devem ser carotadoras, nem mergulhinhas por excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar o marido, a fazer tudo e ser submissa a maridos. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Todas as nossas atitudes, todas, não vai envergonhar você. Vai envergonhar quem você segue. Porque você recebeu uma chancela do Senhor. Que sejamos temperantes. Você crê nisso? Amém. Perce seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pelo amor da amada em cada um de nós e pelo que o Senhor ainda vai derrubar. Que a Tua palavra, Pai, possa estar tão firme dentro de nós, e nós não iremos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita e não iremos dar mal testemunho de nenhuma pessoa, nem de ninguém e nem do Senhor. Que nós possamos ser equilibrados, tenhamos bom senso, para que Teu nome seja honrado em qualquer lugar que estamos. Eu te louvo e te agradeço, Pai, e que essa palavra possa transformar as nossas atitudes do dia a dia em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Já as crianças vão nos fazer a ceia, pelo amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Esse está com 22 Esse com 22 Pode ser esse Dos órgãos 90 Elas falam 7 Olha como vem mansos Cadê o válido? Chama o válido para levar fora Por favor Tudo bem, válido? Tudo certo? O que é o Samuel? Sabe de tudo? Ana Vamos pegar um grande Essa criança está com todos os grandes Não tem problema O que é? Vamos cá, espera eu não sei você mas este é o momento em que eu volto na minha leitura bíblica e vejo que Jesus preparando a Páscoa e essa era a última ceia dele então eu vejo que naquele dia ele falou assim, olha a Páscoa sou eu o cordeiro que vocês sacrificaram pra poder sair da mão do inimigo do Egito simbolizava ali que o sangue aspergido na porta pra que o anjo da morte não adentrasse ou passasse por cima era a minha figura de que o meu sangue iria te negrar de todo o pecado e não iria mais ter a morte mas que você viveria uma vida eterna e ele começa a preparar a ceia e ele fala assim, olha vocês vão por aqui encontram a tua pessoa vai estar um cenário preparado e já vai estar tudo certinho e assim acontece ele se senta com todos e ali no meio estava quem o iria trair e mesmo assim ele não muda a essência dele porque os outros são diferentes sabe nós não podemos mudar a nossa essência porque o mundo lá fora é outra coisa e ainda assim ele chama meu amigo o que foi que você fez a tua essência precisa ser a essência plantada do Espírito Santo uma centelha de Deus vivendo dentro de você Pai nós temos os elementos que representam Pai o teu sangue e o teu corpo o pão e o suco da vida nós consagramos ao Senhor Pai esses dois elementos simbolizados aqui Pai e que o Senhor nos traz a memória Pai para fazermos isso em memória de ti então Pai que o sangue derramado possa apagar multidões de pecados e verdadeiramente nos levar à vida eterna que o teu corpo entregue Pai seja como um sacrifício vivo Pai sobre tudo aquilo que nós fizemos de errado nos limpa Pai diante do rico da vida então Pai é o momento de nós refletirmos o que aconteceu esta semana este mês conosco e nos colocarmos diante do Senhor pedindo perdão por tudo aquilo que fizemos porque a tua palavra diz também que quem toma da ceia indignamente Pai esse vai arcar com as consequências e nós não queremos isso nós não queremos mais condenação porque a tua palavra não é mais condenação então Pai nos livra de todo pecado nos limpa Pai de toda situação para que o Senhor possa viver verdadeiramente dentro de cada um de nós nós consagramos a Ti Pai em nome de Jesus Amém então vem por aqui pega os elementos já volta para o seu lugar e espera o próximo que a gente vai tomar junto a gente vai ter Obrigado. 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 E este é o cálice da nova aliança. Ele está dizendo que tem uma nova aliança porque existiu uma antiga aliança que era fechada a um único povo, a um único povo escolhido, mas que nesse momento ele abre para todos nós. Essa nova aliança de vida eterna através de Cristo Jesus nos alcança até hoje. Dois mil anos depois, nós podemos ser beneficiados pelo periferio na cruz do Calvário. Toma o Deus do Espírito da Igreja. Amém? Você pode dar um sorriso para a pessoa que está de seu lado aí? Estenda a sua mão, quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor venha sobre as nossas casas, sobre os nossos parentes, sobre as pessoas necessitadas, trazendo cura, alimentação, prosperidade, que a Tua graça nos alcance, Pai, a cada momento. Que nós possamos refletir o Teu amor a outras pessoas. Não usa esta semana, Pai, para refletirmos o Cristo que é em nós. Para que o Teu reino seja implantado. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém, amém e amém. Dá um abraço em quatro pessoas. Obrigado. Presidente. Da safada em dois outros meios. Obrigado.